E aí galerinha do YouTube, Beta Eletrônico na área, ó nós de novo, sentiram minha falta hein, mas tô aqui de volta E aí galerinha, eu tô na correria como eu falei a vocês, tô resolvendo alguns probleminhas e por isso eu tô gravando um pouco o vídeo né Não tô nem tendo tempo pra mexer muito em aparelho, certo? Dei uma gaguejada aí, mas já foi, eu não vou editar, então vai ficar assim mesmo Olha só galera, eu tô com esse J700 aqui, deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver se é o J700 mesmo Exatamente, é o J700DS, certo? Chegou aqui pra mim agora, parece que levaram ele em uma assistência, tá vendo? Já levaram ele em uma assistência Tá aqui a numeração né, que alguém já mexeu nele aqui da etiqueta E colocaram lá na assistência, já levaram ele Cobraram um valor de R$300,00 pra arrumar ele O que é que o cliente tá reclamando aqui galera? Que o aparelho está desligando só, certo? Vamos ver aqui Aqui ó, ainda não mexi, não fiz nada A tampa tá aqui Ainda não fiz nada Mas o pessoal tá reclamando O que é que a mulher, o que é que o cliente tá me reclamando aqui? Quando ele liga normal E quando ela tá manuseando, o aparelho vai e desliga só Certo? Vamos ver aqui Deixa ele reiniciar Pra gente dar uma olhadinha Ô amigo, tem um inscrito aí no canal Que me fez uma pergunta Eu vou te responder agora Sobre você ter uma estação de solda Junto com a estação de retrabalho de ar né Pô amigo, aí fica a seu critério Você usar né, junto Eu tenho aqui a minha estação de solda Que é digital né Ela é o ferro de solda E a estação tudo junto né Mas eu aconselho você usar separado Porque se por acaso queimar uma das duas Você não fica sem usar nenhuma Entendeu? Tipo queimou o ferro de solda A sua estação você pode levar pra consertar Ela vai tá livre pra você levar Se queimar a estação de solda Se o ferro tá livre né Quando ela tá acoplada O que é que acontece? Se queimar um Você tem que levar pra consertar Vai ficar o outro Vai junto né É igual aquelas televisão antiga Com videocassete Quando queimar o videocassete Tinha que levar a televisão toda Pra consertar Então a pessoa ficava sem a televisão De vice-versa né Então eu aconselho você comprar separado Certo? Olha só A gente tá reclamando o seguinte Tá vendo aqui ó Você vai mexer ó Ó tá vendo? Nessa mediação aqui que você bate ó Ó lá ó Tá vendo? Chega aqui ó Nessa mediação aqui ó Ó Você bate aqui ó Dá um toque e desliga ó Tá vendo? Desligou Nem voltou mais ó Desligou Tá vendo? Aqui não ó É só nessa mediação ó Você vai subindo ó Tá vendo? Chega nessa mediação aqui Que você bate Ele desliga Ok? Eu já peguei muito defeito assim Como é que eu resolvo esse defeito? Não sei se é o caso desse É como eu falo né Às vezes você vai testar o problema Pra ver se é igual Mas pode ser que não seja E eu já peguei muito defeito Levou na assistência aqui O cara cobrou caro E a pessoa não quis fazer E me trouxe aqui né Ou o cara cobrou caro Porque ele não sabia qual era o defeito Correria o risco de ele abrir Não conseguir resolver Ter que trocar a placa Ou Aí eu não sei Eu não vou julgar Porque eu não sei o conhecimento do cara Eu vou falar do meu aqui né Aqui é um serviço Que eu posso cobrar aqui A pessoa 100 reais Mas tá bem pago Se for o que eu estou achando que é Se não for o que eu estou achando que é Eu vou ter que abrir ele certo? Pra olhar como é que tá por dentro Se tá oxidado O que é que tá causando isso Mas a maioria das vezes Que eu peguei aparelhos aqui Era simplesmente uma coisa Simplesmente fácil Tá vendo aqui? Quando você bate nessa região Ele desliga ó Você viu né? Galera Isso aqui ó É foga Na bateria Porque quando ele bate aqui Essa bateria Ela vai dar aquela mexida Ela desconecta Do contatozinho aqui E Faz com que o aparelho desligue E ela dá um Umas pintinhas pretas aqui Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou limpar E vou fazer o teste Se ele continuar fazendo Essa ligação Desligando Aí Eu vou ter que abrir o aparelho Mas antes de abrir Eu vou fazer todos esses testes Isso aqui é o pulo do gato Eu já falei pra vocês Isso aqui vocês não aprendem Em curso Então é muito bom Você fazer o curso Do André Chips Tá aí Eu vou deixar o link aí embaixo Pra vocês fazerem o curso Mas sem problema Você tá acompanhando O meu canal Pra essas dicas aqui Certo? Então o que é que eu vou fazer aqui Galera Eu vou pegar Eu estou sem uma borracha aqui Eu precisaria de uma borracha Mas eu vou fazer com a pinça Eu vou pegar Aqui assim Eu vou dar uma limpada Nos contatos Aqui Porque esse contato Pode estar cheio de gordura De oxidação Coisa que você não vê E que faz com que o aparelho desligue Então eu vou dar uma limpada aqui Tá vendo? Tá vendo? Certo? Ó Vou fazer esse processo aqui E a gente vai testar depois Pra ver Limpei Certo? Tirei toda a crocha que tava Ela sumiu E vou fazer a mesma coisa Aqui com o Conectorzinho aqui Eu vou chegar aqui assim Isso aqui é bom com a borracha Viu galera? Porque eu tô sem a borracha aqui E eu não tô afim de pegar Então o céu Vou fazer isso aqui Aqui pra tirar toda a gordura Que tiver aqui Certo? Ó Passando a pinça aqui Pra poder limpar aqui o contato Ó Muitos aí vai falar Ih, olha o cara com a pinça de metal Passando ali no conector Cara é maluco Sem pulseira anti-estática Sem abraçadeira Amigo Faça a sua parte Deixa que eu faço a minha Certo? Sempre trabalhei dessa forma Nunca queimei o aparelho de ninguém Acontece sim de parar Mas não por esse motivo aqui Ó Tô fazendo aqui Tá vendo? Ó Ó Vou limpando Não faça isso Entendeu? Você que tem dúvida Tem receio Não faça Eu faço Não é porque eu faço Que você tem que fazer Já tô dizendo Passe a borracha Na bateria A borracha aqui Não faça isso Eu faço Porque eu já tenho experiência E eu sei o que eu tô fazendo Então peguei aqui Fiz isso aqui O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui A seringa Aqui tem Fluxo Líquido Mas é Você pode passar o óculos Apropílico Viu? Eu tô passando fluxo Porque eu tenho Eu não quero pegar o álcool Pra passar Vou pegar aqui E vou tirar essa gordura Limpar onde eu arranhei É pra tirar Ó Vendo aqui E a mesma coisa Eu vou fazer aqui Vamos ver se ele vai continuar Se ele continuar desligando Aí eu não tenho outra opção A não ser abrir ele Pra poder Fazer o reparo Certo? Aí você pergunta Por que isso acontece Beta Eletone? Porque galera O que é que acontece? Quando você compra Aparelho novo Ele vem bem A bateria Vem bem apertadazinha Aqui ó Você coloca Você vê que hoje Ela tá folgada Ela entra com a maior facilidade Então ela perdeu Já Ela desgastou As bordazinha aqui E ela fica com essa folga Então essa folga Faz com que a bateria balance E ele desliga Certo? Como ela balança rápido E encosta rápido Então ele desliga Aí que você toca no pau Ele tá ligado Ok? Então eu fiz isso aqui Isso aqui talvez não resolva Talvez eu tenha que colocar aqui Uma borrachinha aqui atrás Aí eu vou te mostrar Eu vou testar aqui Mas se ele continuar ligando Eu vou botar uma borrachinha aqui atrás Pra poder aumentar Pra poder a bateria entrar Bem apertadinha aqui Certo? Então se ele continuar Aí eu vou ter que fazer O processo que eu tô te falando Que é O processo de Abrir o aparelho Pra olhar Se tá com oxidação Se tá com algum Outro problema Mas vamos dar uma olhada aqui Isso mesmo, né? Agora ele não quer nem ligar Depois que eu limpei Ele não quer nem ligar mais Aí muitos estão dizendo Ih, o cara queimou o aparelho Passando a pista de mental As cabeças sujas Aí vai tá falando isso E o cara quer ver você se fuder Pra poder fazer a hora da sua cara, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o calçozinho Que eu te falei Ele ainda pode tá molhado aqui Vou botar um calçozinho Só pra teste Vou pegar um pedaço dessa fita aqui Vou pegar um pedaço dessa fita aqui E vou fazer Vou fazer o que eu tô querendo fazer aqui Pra ver se Só de teste Só pra testar Vou aumentar mais A largura aqui Disso aqui Né? Certo aqui Então vamos ver aqui agora Olha galera Eu fiz um Fiz um Uma travazinha aqui Pra apertar a bateria aqui E vou colocar ela aqui Tá vendo? Pra poder forçar a bateria Lá no conector Só pra teste Aí se realmente Foi isso aqui Do que eu tô falando aqui Eu vou Melhorar isso aqui Vou fazer uma coisa mais bonitinha Pro cliente Certo? Mas aconteceu Ó Forcei Tá vendo? A bateria agora Entrou bem apertada Aqui Ó Vamos ver aqui agora Né? A bateria entrou Bem apertada A bateria já tava ligado deixa eu ver se ele vai tá desligando tá desligando tá vendo então eu vou ter realmente que abrir ele, tá vendo mas eu te mostrei isso aqui porque eu fiz isso, porque eu já peguei como eu tô falando pra você, eu já peguei vários aparelhos que só era você fazer um aperto na bateria, uma limpeza no conector uma limpeza na bateria, no caso desse não é tá vendo, porque eu fiz a limpeza coloquei uma coisa pra bem apertar aqui a bateria e ele continua desligando então aqui eu vou abrir eu vou dar um pause aqui galera, porque eu vou ter que tirar os parafusos aqui ó, pra não ficar grande o vídeo, tá vendo vou ter que desparafusar ele pra poder abrir depois que ele estiver aberto eu volto com o vídeo, ok